Boa tarde, hoje aproveitámos para fazer uma folga de manhã, em muitas semanas, fomos à praia. Aproveitámos um bom tempo para ir à praia. E pronto, já estamos de volta aqui ao trabalho, agora à tarde, já almoçámos. E já estamos aqui a tratar da casa-banho, já dá para ter uma primeira visualização de como vai ficar. Só esta parte é que ainda está colada, este terminal, branco. Estas placas foram só cortadas à medida, mas ainda falta colar com o silicone. Portanto, isto são placas de PVC. E pronto, agora vamos começar a colar, porque as coisas já estão feitas à medida. Estamos preparados para começar a colar as primeiras placas. Quer dizer, a Andrea está preparada, porque se corre mal, as culpas vão para ela. A responsabilidade de ficar impermeável vai ser minha. Em princípio, não haverá problema. Estas placas já são impermeáveis, temos é que ter cuidado nas juntas. Portanto, nestas juntas aqui. Tem que se meter, então, sempre silicone aqui. Um fio aqui, que tem de ser fino, e esse é o maior problema. É um bocado complicado de estar a fazer bem o fio. Nós vamos usar para estas juntas, um silicone impermeável invisível. Invisível não, transparente. O que é que diz invisível? Invisível. Da T-Rex. E depois, para a parte de trás, para colar à parede, vamos usar esta aqui que é especial. Sim, para isolamentos exteriores, janelas. Depois, comprámos um tubo gigante e não vamos utilizar para mais nada, então vamos utilizar para estes trabalhos onde não se vai ver o silicone. Exato. Este silicone foi o mesmo utilizado para a cloraboia. Sim. Portanto, é mais do que bom para este tipo de trabalho. Ah, e depois para limpar o silicone, vamos usar este aqui, que é um género de óleo que tira, um solvente que tira o silicone, porque ele vai ver-se depois de juntar. Ele vai sair. Depois de juntar assim. Ao esmagar. Ao esmagar ele sai para fora, então temos que depois limpar com solvente. E eu já estive a testar e acho que este não estraga o PVC. Bem, finalmente fizemos o puxador para esta porta, que é para nós acedermos aqui à parte da frente. E criamos assim um puxador diferente, em vez de ser só preto ou branco, como nós vamos fazer aqui nos móveis da cozinha. Um bocado mais colorido e mais alegre. Sim, mais alegre. Então, encontramos este aqui. Tivemos de comprar um parafuso mais comprido para adaptar a esta porta, porque tem uma espessura maior e pronto. Instalámos agora e fica assim. Ok, já temos a extensão da cozinha. Ok, agora a Andreia vai sentar-se aqui em cima para testar. Não. Não, agora já dá para fechar e não bate no frigorífico. Ajuda aí. O frigorífico já pode abrir. Tivemos a limar aqui esta parte. Mas pronto, agora a porta do frigorífico abre sem bater ali no... Bater aqui na... Ai, pfff... Na bancada. Isto está... E basta levantar aqui. Para trancar. E pronto. Fica assim. E pronto, agora temos de voltar à casa de banho. A ver se ainda colamos, se calhar, hoje. Não sei. Vai ser agora outro problema para instalar aqui a torneira. Temos tudo preparado por trás deste contraplacado. Mais ou menos nesta zona, portanto temos de acertar. Mais ou menos ali. Vai ser um bocadinho difícil estar a puxar tudo, porque não temos acesso, a não ser por aí por trás, pela zona dos tanques. Temos acesso só aqui por trás. Portanto, aquela tuba ali é o que vai ligar à torneira de Dush. Só que, pronto, nós estivemos a testar e o teu braço que via lá. Sim. Portanto, há de correr bem. Colamos este lado também. Este e este. Já aplicámos aqui este terminal. Tivemos de primeiro meter este terminal e depois é que temos as placas. E depois ainda vem aqui outra peça que é do terminal para fazer aqui o canto. O mais difícil da casa de banho é tornar tudo impermeável. Sim, porque ainda não... Está acabado ou não está acabado? Está quase. É quase. Nós estamos acabados. É que nós íamos. A porta mais difícil. Ah, sim. A porta difícil da casa de banho é tornar tudo impermeável. Temos que pôr silicone entre estas frestas aqui. Temos que pôr silicone atrás. Temos que pôr silicone aqui do lado. Vamos ter que depois meter na união das placas. Sim. Ou isso que já dá para mostrar. Em todas as arestas. E ali embaixo também, no polyband. E então... E na porta. E é muito difícil trabalhar com silicone. Não é? Sim, é um bocado complicado. É perajoso. Pega o celular porque é tudo sujo. E esse trabalho aqui está para a Andreia. Claro. Ok, acabámos por não instalar... Nada da casa de banho. Nada da casa de banho. Mas... Instalámos os puxadores. Tadá! Oi. Uau! Já tínhamos duas gavetas. Temos aqui esta ripa de madeira que vai ser para fazer os terminais ali da cozinha, ao lado do frigorífico. Neste momento temos ali madeira que está um bocado perfurada e pintada. Neste espaço aqui, como veem, já tem aqui alguns furos. Para fazer este acabamento, vamos utilizar aquela madeira. A cor é diferente. Vamos pintar de branco. Sim. Assim cabe a condizer com a cozinha. Estávamos a pensar em deixar assim natural, mas como não encontramos... Sim, nós tínhamos encontrado pinho, mas não tinha a espessura ideal. Vamos então passar agora o primário para madeira. Isto é muito importante. Se forem pintar madeira, peçam o primário para madeira e não o primário normal, porque este é muito mais espesso. Nós já tivemos o erro de comprar do outro e era muito mais líquido. E este é mesmo para preparar a madeira para levar a tinta. O primário que faz é quase entranhar na madeira e criar uma superfície onde é mais fácil depois passar a tinta. Sim, o problema é que se passarem a tinta já diretamente na madeira, vai absorver muito. E então vamos ter que passar ainda mais camadas de tinta e com o primário. Isto já não vai ter o início. Estamos bastante contentes. Conseguimos finalmente arranjar um sistema de feixe para as nossas gavetas. tínhamos aqui o inconveniente deste espaço ser muito pequenino e então arranjámos aqui um sistema que tranca. Basicamente isto vai estar assim no barrote e isto vai estar na gaveta. E então quando a gaveta fecha vai encaixar aqui e prende. Porque numa autocaravana não convém que as gavetas estejam aqui a andar, portanto tem que ficar mesmo em andamento com essas coisas a abrir as gavetas e as portas e temos que ter um sistema de segurança. Já instalámos então o sistema para fixar a gaveta. e parece-nos que funciona. Aqui fica mesmo aportadinho, portanto fica mesmo ali res-ves. Mas instalámos primeiro só um e vimos que não se grava bem a gaveta e agora instalámos de um lado e do outro e ele faz uma pressão que achamos que é boa para não permitir que a gaveta abra. Sim, para ele entrar e parece que está fixa. Não sai assim tão facilmente. Portanto com as vibrações quando o carro anda esperemos que não desprenda. Acabamos então por instalar a parede, faltava. Ainda está aqui o silicone fresco, depois vamos ter que remover entre as fendas. Ainda falta este, estas placas aqui de cima, porque ainda não os queremos fazer sem ter ainda planeado o teto. Bem, vamos agora instalar a torneira do Duche e o Luís vai fazer o furo. Ele é responsável de sair tudo mal. Vamos então fazer aqui com esta pecinha que nós já tínhamos comprado para fazer o furo daquela e pronto, vamos ver se corre tudo bem. Nós já preparámos mais ou menos a parte de trás para receber a torneira. Já tem um furo da parte de trás para se chegar lá. E todas as tubagens também estão preparadas lá atrás. Sim, a eletricidade também para a bomba. E pronto, vamos ver. Em princípio vamos acertar com o buraco, sim. Mas é só a única tentativa que temos porque isto já está tudo adequado e convém estar com o buraco lá, mas se der para o torto. Então é nesta, é? Sim. Nós marcámos ali o meio. Não sabemos se esta é a posição melhor para pôr a torneira, mas eu acho que sim. Ok. É o meu Deus. Adiós. Estás a furar o quê? Merda. Está no barote. Está no barote? O que eu disse? Ok. Eu tinha dito. Está mesmo no barote. Como assim? Estás a ver o barote ali? Ah, isso é mal. Isso é mal. Ok. Eu tinha posto mais abaixo. Correu mal! E a ideia quis puxar para cima. Correu mal! Ai, acertámos no barote. Não acredito. Bem, pelos vistos, aquilo que nós fizemos deu bosta. Portanto, o que eu vou fazer agora é tentar tirar aqui as placas. Nós só precisamos tirar estas quatro. E vou tentar usar este solvente da T-Rex, que é para tentar puxar as placas, mas não está a ser fácil. Isto está muito bem colado. Bem, consegui tirar as primeiras quatro placas, para nós substituirmos aquela ali. Está aqui. Esta é a única que vamos substituir. As outras vamos conseguir reutilizar. Não foi assim tão difícil tirar, mas estava bem colado, sim. E agora o Luís está ali a limpar o resto das placas. Não, e os restos todos. Pois, ainda não viste. Estou ali a limpar, como é que está? Olha para isto. Está tudo sujo. Tchanam! Como se nunca tivesse existido. Bem, o Luís estava pronto para o desastre, porque em vez de medir na placa certa, aqui estava a medida de baixo. Portanto, o que quer dizer é que nós íamos basicamente ter que tirar tudo se operasse a placa errada. Então não, íamos tirar quatro, íamos tirar cinco placas. Outra vez, bela segunda vez. Quer espreitar lá para dentro? Ao bocado, tu me espreitaste e não... Eu não espreitei, não vi nada. Não serviu de nada. Eu acho que só estava a ver o barote. É, temos buraco. Deixa eu ver. Uau! Não, sem barote. Perfeito. Acho que não dá para ver nada. Dá para ver, buraquinho. Estás a ver a luz? Estou. Estou a ver a luz ao fundo do buraco. Temos estado aqui a manhã toda numa luta para instalar a torneira, que já vem desde ontem à tarde. Já conseguimos instalar. O nosso sistema era um bocadinho complicado para instalar, porque preparámos tudo lá atrás, através aqui do nosso... Esta é a parte dos tanques e ali atrás, aqui, é que nós conseguimos ter acesso depois à torneira. Da parte de trás, para apertar. Exatamente. Foi um bocado complicado acertar com a rosca, porque aquilo... Já temos algumas mazelas. Sim. Coitadinho. Fazer queixa. Está todo destruído. E pronto, passado para aí umas duas horas, que assim... Porque o problema é que a torneira tem uma rosca e a anilha, que é de plástico, não entrava direito. E como o espaço era muito pequeno, para eu enfiar só os dedos, foi um bocado complicado. Estivemos a testar várias coisas e finalmente conseguimos arranjar uma solução. E pronto, já instalámos então o tanque outra vez, novo, para testar. Vamos agora testar com água, para ver se há alguma fuga e se as ligações elétricas estão todas bem. O problema será se houver uma fuga de água ali atrás, porque eu já não consigo apertar mais e pronto, vamos ver se corre tudo bem. Talvez nunca corre nada bem à primeira. Pois, portanto, vamos ver. E se cair água lá para trás, vai ficar lá atrás, porque não há como limpar. Se cair água lá para trás, ficamos sem duches, fica um espaço de arrumação bonito. Ok, temos tudo a funcionar. Chuveiro. E aqui a bomba está a funcionar, aqui dentro do tanque. Não há fogas de água. Tenho aqui um pênis giro, que ainda não mostrei. Não queremos ainda estar a testar o resto de luz, porque ainda não temos o silicone aqui na parede e também temos ainda aqui zonas que ainda não estão completamente fechadas. E o silicone principalmente lá em baixo, na base. Portanto, isso será o teste final, é testar as paredes. Olhem só para esta precisão. É este mais pequenino, não é? É. Esta precisão. Isto é para acabar lá em cima, na parede. Mas é para preencher o último resto ali. Aquela parede. E desta aqui. Ah, aqui dá para ver. Nós temos este problema porque a carrinha, pronto, é um bocado torta, não é? Ela é mais pequenina assim dos lados e depois vem sumindo aqui no meio e descer outra vez para ali. Portanto, temos este problema de inclinação e também aqui, não sei se está para perceber, mas ela é inclinada e a nossa parede, esta aqui, também é assim inclinada. Então, temos vários problemas. Dá para ver bem o que é que andamos agora, o que é que andamos a fazer para colar todas aquelas placas. Portanto, temos silicone entre a união e depois ao apertar o silicone. sai aqui para fora e depois é só raspá-lo. E assim temos a certeza que está bem selado entre cada placa. E o silicone também vai para trás e sela também na parte de trás. E depois mete também aqui silicone que cola à parede. Ok, momento da verdade. Vamos lá ver se... Vamos ver se a placa entra. Está perfeito mesmo à medida. Ok, ok. Ok, ok, ok. O silicone vai todo para trás. Ai, meu Deus. Ok. Está a missão de cada... complicada. Por favor, entra. Oh, meu Deus. Está. Entra! Tchau. 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 Tchau.